Fala Manos! Diz aí Minas, aqui é o Crazy Zumbi! No vídeo de hoje eu trago para vocês retrospectiva PES 2021. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê aquele joinha que é muito importante e bora para o vídeo! E aí pessoal, olha a gente novamente! Neste vídeo eu estou jogando Match Day e com a equipe do Chelsea. No caso, aquele Match Day que é por fora do MyClub, são clubes pré-definidos. E eu escolhi a equipe do Chelsea, como vocês podem ter percebido, estou empatando contra o time do Bayern de Múnich. Está um jogo bem disputado pessoal, já estamos no segundo tempo e vamos em busca da vitória. Isso aí, uma bela troca de passe, muito bem, rodopiou, protegeu. Ah, sobrou? Tira. Ah, segura! Segura esse lançamentinho aí. Opa! Aí, boa zagueirão! Muito boa a cobertura agora, hein? Vamos no contra. Quem sabe agora, no contra-ataque, passou. Ah, o adversário está marcando bem, pessoal. Quem sabe... Aí, quem sabe agora, nesse contra-ataque, a gente consegue marcar o segundo gol. Vamos trabalhar a jogada, né? Isso. Tocou ali. Cadêu, recuperei. Passa, cara. Isso! Agora, aí, cruzou. Ah, estava esperto zagueirão. O adversário só está tentando essa bola alçada aí, esse lançamento. Vamos agora no contra-ataque. Toquei para o lado errado. Agora tem que segurar o contra-ataque dos caras, né? Aí, ó, lançou de novo. É o maria lançamento. O que foi, Giz? Deu falta, não sei aonde, velho. Ah, quase que recupero. Agora... Isso, muito bom. Agora no contra-ataque. Falta a minha? Falta nem mim, né? Ah, bom. Quem sabe agora a jogadinha marota. Vai, deu ainda, deu. Goleiro estava esperto, velho. A zaga moscou, né? A zaga moscou bastante ainda. A zaga moscou, né? Não foi pouco, não. Vou fazer uma jogadinha, gente. Esqueminha. Deixa eu cobrar de... É... Bora no esqueminha. Quem sabe agora cruzou, passou... Ah, que merda, velho. Vamos agora segurar o contra-ataque do adversário, né? Tomei. Caramba. Esse jogo está bem amarrado, né, pessoal? É um tipo de jogo em que qualquer uma das equipes pode escapar daquela escapadinha e fazer o gol. Espero que seja a gente, né? Vamos segurar. Agora, nesse contra-ataque, quem sabe... Vamos só tocar direito. Vamos fazer a jogada certa. Proteger o... Ah, estava bem marcado, velho. O adversário está marcado... Opa, vacilou. O adversário está marcando muito bem. É uma partida que vai ser resolvida nos detalhes, pessoal. Quem sabe nos detalhes de agora. Quem sabe agora, nessa troca de passe. Passou, garoto. Isso. Cruza que é gol. Vai, vai. Cruzou. E... Timo Werner, sempre ele. Aos 77 minutos do segundo tempo, fizemos o segundo gol, pessoal. Agora, já estamos na vantagem, né? Temos que controlar bem o restante da partida, não tomar o empate. De preferência a fazer mais um gol, para encaminhar a vitória, né, pessoal? Passa, cara. Isso. Ah... Lá se lei. Calmou. Ah... Que droga, velho. Aí, não. Aí, não. Droga. Ainda tentei evitar com o zagueiro, mas não teve jeito. O adversário foi preciso. Que droga, hein, velho. Thomas Miller. Temos que ir atrás, né, do terceiro gol. Quem sabe agora uma jogadinha de kick-off, talvez. Passa, cara, isso. Aí. Cruzou. Ah. Cruzou. Cruzou, quer gol. Cruzou, quer gol. Cruzou, quer gol. O velho tava esperto, velho. O jogo tá emocionante. 85 minutos do segundo tempo. 56, na verdade. Tá empatado 2x2. Uma oportunidade pode nos dar a vitória, pessoal. Quem sabe agora. Ainda dá, né, lateralzinha. Bora cruzar essa bola, bora cruzar. Ah, meu filho. Opa, sobrou. Falta disso. Aí. Tentar fazer uma jogadinha, um esqueminha aqui de falta. Vamos ver. Quem sabe agora pode ser o gol da vitória. Olha. Sobrou. Caramba, o adversário agora teve muita sorte, velho. Segura o contra-ataque. Bora. Bora que ainda dá tempo de mais um ataque. Agora, quem sabe, pode ser o gol da vitória. Um domínio perfeito. Ih, deixou na cara do gol. É agora. É agora. É gol. O gol da vitória. Abraham. Abraham pode ter feito o gol da vitória, pessoal. Agora, agora sim. É só controlar a partida. Não tomar esse gol de kick-off. Sai fora, vagabundo. E aí. E aí. Tirou. Isso. Controlou. Calma, goleiro. Ha-ha. Vitória. É isso aí, pessoal. Agora, confira comigo os melhores momentos, né. Os gols que vocês não viram do primeiro tempo. Ó, o adversário começou ganhando, fazendo 1x0 com o Lewandowski. Cusamentinho. E a testada de Lewandowski. 1x0, a gente teve uma oportunidade com o Giroud. Porém, o goleiro defendeu. Aí tivemos mais uma chance com o Kantezinho. Só que bateu na zaga, né. Aí, finalmente, o empate. A bola sobrou. E Timo Werner. Não, pensou duas vezes. Mandou pra rede. 1x1. O adversário teve essa chance com o Thomas Miller. Na hora H, hein. O Kantezinho chegou e evitou o gol. Aí teve mais uma chance com o Sané. Chutou pra fora. E aí, tivemos uma oportunidade com o Timo Werner. Essa oportunidade, o goleirão foi e defendeu. É, o goleirão evitou o que seria o nosso gol. Mas, logo em seguida, o Timo Werner teve mais uma oportunidade. E, dessa vez, não desperdiçou. Disputou com o goleirão no alto. É, se antecipou e fez o gol de cabeça. O gol da vitória. Quer dizer, da vitória não, né. Colocou momentaneamente a gente na vitória. Só que o adversário foi e empatou. Com o Thomas Miller. Logo em seguida. E aí, agora sim, o gol da vitória é com o Abraham. Com o passe de Harvard. Muito bem. Então, é isso, pessoal. Vou terminar o vídeo por aqui. Ah, pessoal. Lembrando que este vídeo, se tudo correr bem, será postado no dia 24. Então, eu desejo a vocês um Feliz Natal. A vocês e a sua família. E é isso. Críticas, elogios e sugestões. Deixem nos comentários. Eu sou Coisas Zumbi. Vou nessa. Fui.